Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal Deus é muito bom olha estou trazendo pra vocês hoje os cachorros que coisinha linda olha que fofura pessoal vamos ter amor aos animalzinho olha que esse como é engraçadinho olha gente olha só que fofura olha olha que em casa tem quase 10 cachorros olha só que fofura minha gente olha aí olha olha isso aqui gente olha eu peço a vocês se vocês estão gostando do vídeo deixa o seu joinha né gente é compartilhe né compartilhe o vídeo com mais pessoas né gente é isso olha só que cachorrinho engraçadinho vamos partir pra outros olha minha gente querida olha que nós temos aqui né todos os amiguinhos olha olha só olha mas eu adoro animalzinho olha só gente vamos ver a olha que fofura isso aqui deve ser uma fêmea gente tão bonitinha olha aí gente gente olha olha aqui olha esses aqui ó olha esses aqui todos juntinhos olha né estão no gelo vamos lá ah esse aqui está debaixo da coberta ele resolveu ficar debaixo do cobertor certamente está frio olha só gente que fofura é gente que fofura é gente peço a vocês se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal né como falei no início compartilhe os vídeos deixe o like né ah pessoal não se esqueça de ativar o sininho né para vocês receberem as notificações né é isso mesmo para vocês receberem as notificações olha que fofura olha que fofura é isso pessoal vamos trazer bem pertinho esse aqui né olha aí com a linguinha por lá de fora né olha aí pessoal muito obrigado a todos vocês viu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo